Então galera, vamos agora fazer o detalhamento aqui dos nossos pilares. Vamos vir aqui, nesse mais, pilares, temos aqui todos os nossos pilares, certo? Então embaixo a gente fazer aqui, botão direito, marcar como desenho verificado, todos eles passaram na verificação. Então aqui, ó. Aqui, temos poucos pilares, né? Vai ficar muito mais rápido. Pronto, feito isso, pessoal, deixa eu ver se já fez tudo mesmo. Aqui, faltou isso aqui. Deixa eu ver os demais, pronto. Feito isso, a gente vai vir agora novamente, plotagem, editor de plantas. Vamos vir aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, todos os nossos pilares, ó. Vamos adicionar. Dá um OK. E vamos distribuir em planta. Então aqui, ó, pessoal, está todos os nossos pilares, ó. Lance e alance. Certo? A gente tá vendo aqui que é a escala, deixa eu ver, tem a escala de 1 para 30. Deixa eu ver. 1 para 30, né? Então, a gente pode aqui, ó, selecionar todos eles. Deixa eu alterar essa escala aqui. Vou colocar aqui 1 para 20, pra gente vai adiantar. Na verdade, só aumentou em 1. Vai ter que alterar isso aí, redistribuindo, certo? Eu distribuí uma única planta. Vamos distribuir em planta, já foi feito. Pronto, feito isso, o que é que a gente deve fazer agora? Vamos ver aqui em planta. Vamos visualizar. Não achou, né? Então vamos extrair os dados da tabela. Ela extraiu os dados da tabela. Como podem visualizar, né? E aqui, ó, no caso não apareça, eu só acho que vocês, ó, aproximarem aqui. E ele já gerou até mesmo, ó, o carimbo da prancha, né? Não precisa nem gerar novamente, certo? Então tá aqui, ó, os dados de aço, vitola, quantidade, comprimento. Resolvi de aço e a nossa prancha aqui já pronta, certo? A gente pode fazer e redistribuir nossos desenhos. Caso a gente queira, se a gente pode selecionar, apertar o quadro que a gente consegue aí mover. Ok, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.